Liturgia diária Primeira leitura Números Capítulo 21 Versículos do 4 ao 9 Leitura do Livro dos Números Naqueles dias os finhos de Israel partiram do Monte Or pelo caminho que leva ao mar vermelho Para contornarem o país de Edom Durante a viagem o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés Dizendo Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, já estamos com nojo desse alimento miserável Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam E morreu muita gente em Israel O povo foi ter com Moisés e disse Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes Moisés intercedeu pelo povo E o Senhor respondeu Faz-se uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste A quem que for mordido e olhar para ela viverá Moisés fez, pois, uma serpente de bronze E colocou-a como sinal sobre uma haste Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze Ficava curado Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial Salmo 101 Ouvi, Senhor, e escutai minha oração E chegue até vós o meu clamor Ouvi, Senhor, e escutai minha oração E chegue até vós o meu clamor De mim não oculteis a vossa face No dia em que estou angustiado Inclinai o vosso ouvido para mim Ao invocar-vos, atendei-me sem demora As nações respeitarão o vosso nome E os reis de toda a terra A vossa glória Quando o Senhor reconstruir Jerusalém E aparecer com gloriosa majestade Ele ouvirá a oração dos oprimidos E não desprezerá a sua prece Para as futuras gerações Se inscreva isto E um povo novo a ser criado Louve a Deus Ele inclinou-se de seu tempo Nas alturas E o Senhor olhou a terra Do alto céu Para os gemidos cativos Escutar E da morte libertar Os condenados Evangelho João Capítulo 8 Versículos do 21 ao 30 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Naquele tempo Eu sou do alto Vós sois deste mundo Eu não sou deste mundo Disse-vos que morrereis nos vossos pecados Porque se não acreditais que eu sou Morrereis nos vossos pecados Perguntaram-me pois Quem és tu então? Jesus respondeu O que vos digo desde o começo Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito E a julgar também Mas a quem que me enviou É fita e digno E o que ouvi da parte dele É o que falo para o mundo Eles não compreenderam Que estava falando do Pai Por isso Jesus continuou Quando tiver deselevado o filho do homem Então sabereis que eu sou E que nada faço por mim mesmo Mas apenas falam aquilo Que o Pai me ensinou A quem que me enviou está comigo E não me deixou sozinho Porque sempre faço o que é de seu agrado Enquanto Jesus assim falava Muitos acreditaram nele Palavra da salvação Glória a vós Senhor Reflexão São João Fisch Quando levantardes o filho do homem Então sabereis que eu sou O espanto é a fonte Aonde os filósofos vão buscar o seu grande saber Eles conhecem e contemplam os prodígios da natureza Como os tremores de terra Os trovões Os eclipses do sol e da lua E, tocados por essas maravilhas Vão à procura das respectivas causas E assim Por via de pacientes Buscas e prolongadas investigações Chegam a um saber E a uma subtileza notáveis A que os homens chamam Filosofia natural Existe contando Uma outra forma mais elevada De filosofia Que se encontra acima da natureza E a qual se chega igualmente pelo espanto A filosofia dos cristãos De tudo o que caracteriza a doutrina cristã É particularmente extraordinário e maravilhoso Que o fim de Deus tenha consentido Por amor ao homem Em ser crucificado E morrer na cruz Não é espantoso que aquele Por quem temos maior temor e respeito Tenha sentido um medo tal Que suou água e sangue Não é impressionante Que aquele que dá a vida A todas as criaturas Tenha sofrido morte Tão ignóbil Cruel E dolorosa Assim Aqueles que se esforçam De coração aberto E fé sincera Por meditar E admirar este livro Extraordinário Que é a cruz Atingirão um saber Mais fecundo Que muitos outros Que estudam E meditam Cotidianamente Nos livros vulgares Para um verdadeiro cristão Este livro Basta como objeto de estudo Para todos os dias Da sua vida